Oh 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 oh, oh 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 Vou reverber o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi Eu sei que vou tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer, punhos cerrados Olhos fechados, eu levanto a mão